Felicidade é uma porta Que sempre se abre pra fora E quem forçar para dentro Pena que o amor vai embora Felicidade é uma porta São bofos que se adoram A mantela escamara O vovão de abrigo aos que choram Felicidade é uma porta É passagem, é caminho É perifina, não é fim O vovão de abrigo ao seu vizinho Nunca queira só de si Não me deixe em Hidden É serve para dentro I amando O vovão de abrigo aos que choram É onde perifina Nunca queira só mais Deixando, não é fim Certificado Écode, não é fim A게io Felicidade é uma pórtula A vida é esposa Quem se fecha Não se arreste O mais alegria Está na rua A felicidade Não se importa É Passado É caminho É meio E não é fim Olha o meu Seu visível Nunca quer Sobre-se Felicidade é uma pórtula Felicidade é uma pórtula Mas o que ele se mantém A flor É igual A flor É igual É igual A flor É igual